É uma coisa de respeito, nego é inspiração Nego é silêncio e amor, nego é solidão Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego também sou para me ouvir de Deus Com sorriso meu, ou a base de Deus Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é a liberdade, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago Nego é o que já foi estrago, nego é o que já foi estrago É você, é eu de você É cara aí, pode ver mais o que é isso É cara aí, é eu de você É cara aí, pode ver mais o que é isso Ele é tempo de menino Ainda tem que o meu peito foi pra saudar Quando eu me enxerguei, eu me esqueci da batalha E na escola, vai, vai, vai Mamãe é toda você, meu querido Toma banho, você ia jogar E peitada e me guia no caminho da escola Você tem que dar um tempo e me afundar E sempre me envia pra mim Uma chegada na rua, não fazia mal E na facada é uma pessoa que eu não vi E foi lá no domitada E tudo que eu me enxerguei, eu me enxerguei Eu moro, eu me enxerguei, eu me enxerguei E só ficou minha piada, sem gravar Mas eu não me enxerguei, eu me enxerguei E me enxerguei, eu me enxerguei E na escola, vai, vai, vai E me enxerguei, eu me enxerguei E na escola, vai, 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 vai E na escola, vai, 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 vai É fora do caminho, que o mensagem não se tarra Que tudo é que eu vou viver e eu me quero amor E eu sou de mim, que eu me convido em criança De contato, de pandeiro, seu pulo e seu pulo Que o Deus, que o Deus, que o Deus Que o Deus, que o Deus, que o Deus Que o Deus, que o Deus, que o Deus Que o Deus, que o Deus, que o Deus Que a bosta, que tempo bom Que tempo bom, que tempo bom Que a bola, que nunca mais Que tempo bom, que tempo bom Que a bosta, que nunca mais